Madalena, que showzinho você deu, que vergonha. Como é? Ai, por favor, não se faz de ingênua. Você tava agora no parque de Namorico com seu noivo, se exibindo em praça pública. Eu não tenho motivo nenhum pra sentir vergonha. E não esqueça que logo o Ricardo vai ser meu marido. Ah, mas você deve estar muito apaixonada ou desesperada, não é? Pra se casar com alguém que mal conhece. O que me interessa é que ele me ama. Eu acho que devia ter muito medo, porque você não conhece ninguém da família dele. Um amigo de infância, um cachorro, ninguém conhece ele. Deixe-me, Rebeca, para com isso. É visível que a felicidade alheia te incomoda. Claro, porque infelizmente você nunca soube o que é o amor. É, pois isso é o que você pensa. Você não sabe de nada. Fique sabendo que o homem que me interessa é mil vezes melhor do que esse imbecil do Ricardo. Eu sei como isso vai acabar, então cala essa boca. Eu não vou calar a boca, porque eu sei muito bem que não vai valer a pena. O seu noivo é um pobre coitado, e eu garanto que você não vai ser feliz, e a sua vida de casada vai ser uma tragédia, irmãzinha. Eu já mandei calar essa boca. O que está acontecendo? O que aconteceu? Por que esses gritos? Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Ela me odeia. Ela me odeia. Eu não fiz nada, eu juro. Madalena, me fala o que está acontecendo. Não me faça correr atrás de você. Ai, é que tem dias que de verdade eu não suporto ela. Então a Rebeca tem razão quando diz que você a odeia. Você sabe perfeitamente que não, minha irmã. Mas eu acho que ela não faz esse tipo de escândalo com você e o Alonso. Você não devia permitir que ela abrace ele assim. Mas o que tem de errado que minhas irmãs abracem o meu marido? Eu estaria louca se tivesse ciúmes de vocês. É sim, você está louca, isso não me parece correto e ponto. Mas o que tem de errado nisso? Vai, me explica, o que tem de errado? É que, em geral, a maneira de ser da Rebeca não me agrada. Aí é que ela consegue me tirar completamente do sério. Tá bom. O que ela fez dessa vez? Me falou um monte de coisas que quase me fizeram duvidar do Ricardo. Pelo amor de Deus, a Rebeca é assim. Você sabe que ela é louca e adora te provocar. E, além disso, você está muito sensível com o casamento. Por isso, ela conseguiu te irritar assim. Não, Adriana, mesmo assim, eu estou com muito medo. E eu tenho sentido esse medo desde antes do que aconteceu com a Rebeca. Medo de quê? Eu não sei. Não sei, eu estou com o pressentimento de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, minha irmã. Não seja boba. O que vai acontecer é que você vai se casar com um homem que ama e que será muito, muito feliz. Tem razão. Ai, eu estou enchendo a cabeça com mil besteiras. Está bem. Vamos dormir. Amanhã será um longo dia. Eu sei. Boa noite. Durma bem e não pense em besteiras. Está bem.